Lelys realizou o sonho da casa própria há seis anos. Ela mora com os dois filhos no Riacho Fundo, região administrativa do Distrito Federal. O apartamento de dois quartos foi financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Eu vejo o programa como algo transformador, né? Porque assim, eu morei de aluguel a minha vida toda, desde quando eu vim do interior para Brasília, né? Então assim, eu morei ao todo, acho que 14, 15 anos. E sempre na luta, tentando sair do aluguel e tudo. E se não fosse pelo programa, eu não teria condições. O Minha Casa Minha Vida foi criado lá em 2009 para reduzir o déficit habitacional no país. Com subsídios, taxas de juros reduzidas e até isenção total de pagamento, o programa já entregou mais de 8 milhões de moradias em todo o Brasil. E depois de uns anos quase paralisado, ele foi retomado como prioridade no ano passado. Agora passou por atualizações que vão ampliar o número de habitações e de beneficiários. Com a novidade, o programa Minha Casa Minha Vida teve uma ampliação nas faixas 1 e 2. Ou seja, mais famílias poderão participar. A faixa 1, que tinha como limite a renda de 2.640 reais, passou a ser de até 2.850 por unidade familiar. Nesta faixa, as famílias recebem 95% de subsídio do governo federal para a aquisição do imóvel. Já a faixa 2, que tinha como limite 4.400 reais, passou para 4.700 reais. Para imóveis rurais, o programa passou de 31.680 reais de renda familiar anual para 40 mil reais. Outra novidade é a mudança no FGTS, que destinou 22 bilhões de reais para financiar moradias populares. O poder aquisitivo das pessoas está aumentando. Então, obviamente, você tem que subir também isso aí para que a gente possa trazer mais famílias. Não é porque a família, por exemplo, está chegando num valor de 2.000, sai de 2.680. Não é a família que ganha 2.800 ou 2.750. Essa família não tem o direito de realizar o sonho da casa própria. A família prospera e acaba ficando subida. Exatamente. Quer dizer que a família prosperou, melhorou de vida e ela está fora do programa? Não. O programa tem que acompanhar essas alterações que estão acontecendo, esse ganho de renda, essa melhoria que nós estamos conseguindo avançar com a melhoria da economia, com a melhoria dos postos de trabalho. Na sua primeira fase, de 2009 a 2014, o programa se concentrou principalmente na construção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda. Hoje, o foco do programa é estimular a indústria, o comércio, gerar emprego e renda e resolver o problema de grande parte da população que vive em moradias precárias ou irregulares e de quem paga aluguel. Para acelerar ainda mais a economia e atender a população, uma iniciativa piloto está em teste no Rio de Janeiro. É o Bota para Andar, um programa de aceleração do Minha Casa Minha Vida, que foi lançado em agosto e deve chegar em breve a todos os estados. O Pará era o estado da federação que tinha o maior número de unidades habitacionais paralisadas e agora nós vamos ao Rio de Janeiro. Conversar com o prefeito, conversar com o governo do estado, conversar com os bancos, para entender cada uma dessas unidades habitacionais que estão paralisadas, para que a gente possa retomar. E essa atitude que aconteceu no Pará, que está acontecendo no Rio de Janeiro, irá acontecer em outras unidades da federação, para que a gente, como eu disse, alcance o objetivo que é a gente poder entregar as casas para as pessoas, essas casas que estão muitas delas paralisadas há 12, 11, 10 anos, né? Esse ano, o governo federal espera financiar pelo menos 600 mil unidades e a meta é de 2 milhões de moradias até 2026. A gente precisa recuperar o tempo perdido, então nós vamos ultrapassar com o trabalho, com o apoio de outros ministérios, com o apoio da Caixa, a gente vai superar essa meta de 2 milhões de unidades habitacionais. Eu estou bastante otimista.